Ivan Fernandes, o cara do Danone Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Tão gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos, nos teus beijos No teu jeito de abraçar E foi por isso que você me conquistou Com esse jeito de menina Com esse rosto de mulher E não existe em você que eu não ame Sou metade sem você Mon amour, meu bem ma fame E foi por isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse corpo de mulher E não existe em você que eu não ame Sou metade sem você Mon amour, meu bem ma fame Vamos tomar Danone, meu patrão Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Tão gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos, nos teus beijos No teu jeito de abraçar E foi por isso que você me conquistou Com esse jeito de menina Com esse jeito de menina Com esse corpo de mulher E não existe em você que eu não ame Sou metade sem você Mon amour, meu bem ma fame E foi por isso que você me conquistou Com esse jeito de menina Com esse jeito de menina E esse corpo de mulher E não existe em você que eu não ame Sou metade sem você Mon amour, meu bem ma fame Ivan Fernandes O cara do Danone Tentei me proibir De pensar em você Mas como desistir Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada, solidão Parece tá vindo alguém Viro alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mais quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar Aô, baixão Aô, baixão Não era pra eu te amar 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 Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada, solidão Parece tá vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mais quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Vamos tomar Danone, meu matrão Ivan Fernandes no volume 1 Contados pra show 91310494 Vizão Fernandes no volume 1 Vizão Fernandes no volume 1 O cara do Danone O cara do Danone Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que tá procurando De anos flagra Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha E chupo você todinha E você gostou Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha E chupo você todinha E você gostou Vamos embora amor Vamos embora por favor Vamos embora amor Vamos embora por favor Segura Ivan Fernandes pra você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que tá procurando De anos flagra Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha E chupo você todinha E você gostou Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha E chupo você todinha E você gostou Vamos embora amor Vamos embora por favor Vamos embora amor Vamos embora por favor Segura volume 1 Ivo Fernandes pra você Sigo Sigo Ivan Fernandes No seu rebolado Eu vou chamar logo ele aqui Só pra arrebentar com nós No mole molinha novo som vai Tá chegando no pedaço Molequinho muito pirado Todo mundo pira Logo no seu rebolado Eu vou chamar logo ele aqui Só pra arrebentar com nós No mole molinha novo som vai Vai molequinha Vai molequinha Vai molequinha Mole molinha Eu disse Vai molequinha Vai molequinha Mole mole molinha Eu disse Vai molequinha Vai molequinha Mole molinha Mole molinha Eu disse Vai molequinha Vai molequinha Mole molinha Mole molinha Tá chegando no pedaço molequinho muito irado Todo mundo pira logo no seu rebolado Eu vou chamar logo ele aqui só pra arrebentar com nós No mole, mole é o novo som Tá chegando no pedaço molequinho muito irado Todo mundo pira logo no seu rebolado Eu vou chamar logo ele aqui só pra arrebentar com nós No mole, mole é o novo som Vai, molequim, vai molequim, mole, mole Eu disse vai molequim, vai molequim, mole, mole Eu disse vai molequim, mole, mole Vai molequim, mole, 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 ó Ivan Fernandes Assim é bem melhor, se jogue nesse passo doido Muito louco, uou, 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 solte o seu corpo Yeah, yeah, solte o seu corpo Assim é bem melhor, se jogue nesse passo doido Muito louco, uou, uou, solte o seu corpo Yeah, yeah, solte o seu corpo Fui na pista te ver dançar, pra que eu fui me apaixonar Tenho jeito envolvente de mexer Tal bem puder a atriz tão bela, me apaixonei de cara Eu preciso te beijar Simbalo sim! Eu te quero tanto, você é o encanto E para sempre, eu vou segurar assim comigo Assim é bem melhor, se jogue nesse passo doido, muito louco Solte o seu corpo, solte o seu corpo Assim é bem melhor, se jogue nesse passo doido, muito louco Solte o seu corpo, solte o seu corpo Mandar um abraço pro meu grande maestro Wilson do Seclado Sim é bem melhor, se jogue nesse passo doido, muito louco Solte o seu corpo, solte o seu corpo Fui na pista te ver dançar, pra que eu fui me apaixonar Tenho jeito envolvente de mexer Tal bem puder a atriz tão bela, me apaixonei de cara Eu preciso te beijar Eu te quero tanto, você é o encanto E para sempre, eu vou, eu vou te amar Simbalo sim comigo, vai! Assim é bem melhor, se jogue nesse passo doido, muito louco Solte o seu corpo, solte o seu corpo Assim é bem melhor, se jogue nesse passo doido, muito louco Solte o seu corpo, solte o seu corpo Ivan Fernandes, o cara do Danone Sacudiu, balançou, nós bota o terror Parado na esquina, puxa a vida, hein? Pô, 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 pô Sacudiu, balançou Nós botamos o terror Parado na esquina Puxa vida, hein! Sacudiu, balançou Nós botamos o terror Parado na esquina Puxa vida, hein! Puxa vida, hein! Po-popo-popo-popozão 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 Puxa vida, segura no teclado O Wilson Sacudiu, balançou, nós botamos o terror Parado na esquina, puxou vida, hein? Sacudiu, balançou, nós botamos o terror Parado na esquina, puxou vida, hein? Poxa vida, hein? Poxa vida, hein? Contados pra show 91310494, falar com Ivan Fernandes, sigo! Ivan Fernandes, o cara do Danone E ela não usava pins, não usava tatuagem Não gostava de forró por causa da fuleiragem Ela não usava pins, não usava tatuagem Gostava do forró por causa da fuleiragem Mulher, deixe de besteira, mina, deixe de bobagem Vem curtir forró, que o negócio é fuleiragem Mina, deixe de besteira, mina, deixe de bobagem Vem curtir forró, que o negócio é fuleiragem Aí eu chamei ela pra curtir meu som, ela veio e dançou e achou foi bom Aí eu chamei ela pra curtir meu som, ela veio e dançou e achou foi bom Carol, deixe de besteira e vem curtir o meu forró Carol, caio na zoeira e vejo o chão levanta a pó Carol, deixe de besteira e vem curtir o meu forró Carol, caio na zoeira e vejo o chão levanta a pó E ela não usava pistão, usava tatuagem, não gostava de forró Por causa da fuleiragem, ela não usava pins, não usava tatuagem, não gostava de forró Por causa da fuleiragem, minha deixa de besteira, minha deixa de bobagem Vem curtir o forró, que o negócio é fuleiragem, minha deixa de besteira Aí eu chamei ela pra curtir meu som, ela veio e dançou e achou foi bom Aí eu chamei ela pra curtir meu som, ela veio e dançou e achou foi bom Carol, deixe de besteira e vem curtir o meu forró Carol, caio na zoeira e vejo o chão levanta a pó Carol, deixe de besteira e vem curtir o meu forró Carol, caio na zoeira e vejo o chão, levanta a pó Carol, deixe de besteira e vem curtir o meu forró Carol, caio na zoeira e vejo o chão, levanta a pó Ivan Fernandes, o cara vota no nele Se eu te currar lá no meu cafofo, você vai ficar é louca Louca de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama, você vai se arrepiar Bora se acabar E fogo não nego, também não arrego Bora sim, bora sim, bora sim, bora Bora se esfregar Bora sim, bora sim, bora sim, bora Se acabar neném Só não rala e rola E se não amola Vou deixar minha marca No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou caprichar Vou caprichar nega Diga o que sente Essa noite vai Ficar na sua mente Se eu te currar lá no meu cafofo, você vai ficar é louca Louca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha cama, você vai se arrepiar Bora se acabar E fogo não nego Também não arrego Bora sim, bora sim, bora sim, bora Bora se esfregar Bora sim, bora sim, bora sim, bora Se acabar neném Só não rala e rola Vou deixar minha marca Uh, 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 uh No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou caprichar nega Diga o que sente Essa noite Essa noite vai Ficar na sua mente Se eu te currar lá no meu cafofo, você vai ficar é louca Louca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha cama, você vai se arrepiar Bora se acabar E fogo não nego Também não arrego Bora sim, bora sim, bora sim, bora Bora se esfregar Bora sim, bora sim, bora sim, bora Se acabar neném Só não rala e rola Vou deixar minha marca Uh, 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 uh No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou caprichar nega Diga o que sente Essa noite vai Ficar na sua mente Ivan Fernandes O cara bota no amigo Sou um cara apaixonado nesse tal de som Quanto mais o batidão é que eu acho bom Se quiser brigar comigo e me deixar irado É falar mal do meu som e não deixar ligado Sou um cara apaixonado nesse tal de som Quanto mais o batidão é que eu acho bom Se quiser brigar comigo e me deixar irado É falar mal do meu som e não deixar ligado Se eu tô tirando onda no caramba importado Tô com o som ligado Deixo o som ligado Se eu vou lá pro boteco tomar um chopper gelado Deixo o som ligado Deixa o som ligado, se eu tô tirando onda no carango importado Deixa o som ligado, tô com o som ligado Se eu vou lá pro boteco tomar um chope gelado Deixa o som ligado, deixa o som ligado Ivan Fernandes pra você no volume 1 Dá um abraço pra Pernambuco Produções Sou um cara apaixonado nesse tal de som Quanto mais o batidão é que eu acho bom Se quiser brigar comigo e me deixar irado É falar mal do meu som e não deixar ligado Sou um cara apaixonado nesse tal de som Quanto mais o batidão é que eu acho bom Se quiser brigar comigo e me deixar irado É falar mal do meu som e não deixar ligado Se eu tô tirando onda no carango importado Deixa o som ligado, deixa o som ligado Se eu vou lá pro boteco tomar o chope gelado Deixa o som ligado, deixa o som ligado Se eu tô tirando onda no carango importado Deixa o som ligado, deixa o som ligado Se eu vou lá pro boteco tomar o chope gelado Deixa o som ligado, deixa o som ligado Ivan Fernandes, o cara botanone Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo Em todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo Em todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Todo começo é amor pra todo lado Um agarrado, beijo é beijo, vai e vem No meio do povo ou no canto da parede No balanço de uma rede tudo anda muito bem Depois de um tempo tudo anda diferente É um calado e o outro a reclamar Um tá com sono e o outro tá cansado Não tem mais aquele agarro, tudo fica a recordar Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo Em todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo Em todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Quando o namoro tá novo é bom, menino Mas quando ela liga caçando o dinheiro da PA O bicho pega Todo começo é amor pra todo lado Um agarrado, beijo é beijo, vai e vem No meio do povo ou no canto da parede No balanço de uma rede tudo anda muito bem Depois de um tempo tudo anda diferente É um calado e o outro a reclamar Um tá com sono e o outro tá cansado Não tem mais aquele agarro, tudo fica a recordar Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo Em todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo Em todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Segura menino, vamos tomar a Danone Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Não dá pra mim Não dá pedal, não tem perdão Se eu errei Você errou mais do que eu Falei por mim Falei por ti, falei por nós Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu A minha mente é super quente Mas você não entendeu Sou um cão de raça adestrado Que faz de tudo, meu bem Mas que às vezes é mal tomado E não perdoa ninguém A minha mente é super quente Mas você não entendeu Sou um cão de raça adestrado Que faz de tudo, meu bem Mas que às vezes é mal tomado E não perdoa ninguém Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Não dá pra mim Não dá pedal, não tem perdão Se eu errei Você errou mais do que eu Falei por mim Falei por ti, falei por nós Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Mas você não entendeu Sou um cão de raça adestrado Que faz de tudo, meu bem Mas que às vezes é mal tomado E não perdoa ninguém Eita, menino, vamos tomar Dano Fernandes no volume 1 E não perdoa ninguém Eita, menino, vamos tomar Dano Fernandes no volume 2 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma